Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. E o vídeo de hoje é mais um pedido de vocês, porque vira e mexe, vocês mandam nas minhas DM lá do Instagram César, como você tira fotos tão bonitas? César, né? Como é que você achar, né? Não, mas manda um real. César, que fotos são essas? Não sei o que, como você faz pra tirar foto assim? Não sei o que, e aí eu pensei em fazer esse vídeo pra vocês de como tirar fotos nas viagens. Eu vou dar umas dicas bem básicas, então eu vou dividir em 5 dicas pra vocês tirarem fotos aí e saírem destruindo o mundo afora com as suas fotos tops. E claro, se vocês virem meu vídeo de edição com o Snapseed, que é o aplicativo que eu mais uso, que tá bem aqui, é só clicar pra ver depois, lógico, depois desse. Vocês vão tá feito na vida, porque é só seguir essas dicas aqui, editar daquele jeitinho e vai ficar top, ó, seu feed vai ficar lindo. E é isso, sai sendo blogueiro por aí. Ah, uma coisa importante pra começo de conversa é você ter um smartphone, no mínimo, com uma câmera boa, vai, eu vou dizer de média a boa. Não precisa ser excelente, precisa ser absurda, porque sendo boa você já consegue, na edição mesmo, dar um ar diferente pra ela. Não custa, eu ia falar não custa nada, mas custa um pouquinho mais você ter um smartphone com uma câmera boa, se é isso que você quer, né? Se você quer tirar fotos boas, não adianta ficar com aquele mesmo celular de sempre e ir reclamando sempre que a foto vai tá ruim ou usando o celular de todos os amigos pra tirar foto. Então, eu tenho amigos que, às vezes, às vezes não, sempre me pedem pra tirar foto com o meu celular, porque, ah, seu celular é melhor. E aí eu vou ver, ele tem um iPhone mais avançado ainda, e tipo, cara, não é bem o celular. Então, às vezes, é todas essas dicas que eu vou dar aqui que fazem a diferença e não o celular em si. Mas ter o celular com uma boa câmera média, a boa, já tá bom pra gente começar aqui. Primeira dica é muito importante. Você vai tirar o seu celular do bolso, se você tá fotografando com o celular, ou vai tirar a câmera da bolsa, do bolso, mochila. E você vai, primeiro de tudo, limpar as lentes do seu dispositivo. Nem que seja na camiseta, nem que seja, sei lá, um lencinho, qualquer coisa. Limpe as lentes, porque ela vai ficar engordurada por ficar no bolso, por ficar na bolsa. Não vai tá extremamente nítida pra hora que você for tirar a sua foto. Então você tá andando lá em Londres, viu lá o Big Bang, tirou, pá, tirou a foto. Depois foi ver em casa, borrada, foto estranha, foto zoada. Por quê? Não limpou a lente lá na hora, né? Segundo ponto é muito importante também, e é a luz. Luz faz muita diferença nas fotos e as pessoas não se atentam tanto a isso. Olhe pra cima, veja onde tá o sol, veja onde tá mais claro. Não fica contra o sol, porque vai fazer sombra na sua cara, a não ser que você queira fotos, que eu também gosto, que seja o sol ali e você, tipo, só a sombra, só a silhueta. Então acho fotos assim também legais, mas óbvio que você não vai tirar todas assim, né? Então vê onde o sol tá, se posiciona de frente pra ele, e aí você vai ter uma luz boa, uma luz pra tirar foto. Então, ó, eu tô aqui iluminado, porque eu tô com duas luzes na minha cara, então, tipo, dá um outro ar, né? Se eu tivesse sem, se eu apagar, acho que você, ó, sei lá, tem que ter luz na sua foto. Se for noite, se você estiver num restaurante escuro, pega uma coisa que ajuda muito, hein? Ó, pega o celular de alguém, com flash da pessoa, ilumina e aí tira a sua foto, sem flash no seu próprio celular, porque a maioria das fotos com flash estoura. Então, tipo, por exemplo, pega parte da comida e deixa a parte escura, não fica legal. Então eu prefiro iluminar com uma outra luz externa e aí fazer a sua foto. A mesma coisa se você estiver num ambiente que seja à noite e aí pede pra uma outra pessoa iluminar, eu sei que você precisa de uma equipe praticamente pra isso, mas se você estiver com amigos é muito tranquilo, então pede pra um dos amigos segurar o flash enquanto o outro tira, pra não dar aquele flash só em você e aí perder todo aquele fundo que talvez você está tirando foto por causa do fundo. É uma coisa bonita que você queria mostrar e acaba nem aparecendo na foto. A dica número 3, seja gentil. Eu vou resumir essa dica em seja gentil, por quê? O que eu faço muito nas minhas viagens, quando eu viajo sozinho, além de tirar foto com a GoPro, que é uma coisa que me ajuda muito, é quando eu preciso de fotos também com o meu celular, enfim, fotos mais de longe, não só segurando o negócio, eu primeiro me ofereço a tirar a foto da pessoa e depois tiro a minha, né? Depois peço pra ela tirar a minha. Por que que isso é uma coisa que, tipo, além de você ser gentil, você ser legal, tem um ponto por trás disso, que é, você tira a foto pra pessoa do jeito que você quer, então você chegou num lugar, você se imaginou ali, tipo, o que eu faço muito é, tô andando num lugar e vejo, tipo, sei lá, minha cabeça é meio fotográfica, não sei se é, se não é, se vocês são assim também, comenta aqui embaixo se vocês também pensam assim. Você chega num lugar, vê uma imagem bonita, um lugar bonito, e aí você fala, hum, quero uma foto bem ali. Só que, tipo, ou tá cheio de gente, ou não tá, ou enfim, tá passando alguém, você fala, tipo, ah, é, você quer que eu tire uma foto sua aí? Tipo, fica bem aqui que fica legal. E daí, tipo, você vai, tira, a pessoa vai vir, você mostra pra ela como você tirou essa foto, e aí fala, ah, você pode tirar uma igualzinha pra mim? O que eu normalmente faço, porque só isso não adianta, é dar o meu celular pra pessoa, e aí falar, ó, é, bem assim, por favor, ou tipo, ó, tá bem aqui. E aí vai ter gente que vai mexer o celular, e vai, tipo, tirar uma foto ruim, e aí você pede pra uma próxima. Eu já cheguei a pedir pra três uma foto, porque, enfim, não deram muita atenção pra foto, a foto foi cagada, e aí... O que funciona sempre é pedir para asiáticos, isso devia até ser uma dica extra, porque eles manjam muito, tipo, quase, sei lá, 70, 80% das vezes que eu pedi fotos para asiáticos, tirarem de mim, ficaram fotos boas, e eu nem precisei tirar deles antes. Então, assim, é, combinem essas coisas aí, vão vendo aí, depende de onde vocês vão, né? Se vocês vão pra algum destino no Brasil, pede pra alguém, tipo, um casal, que às vezes você tem duas chances de ter alguém que manja mais da foto, então, tipo, a menina normalmente vai falar, ah, ele tira que ele manja mais, ou vice-versa, entendeu? Você tira antes deles, aí pede... Enfim, essa é a terceira dica. Quarta dica, olhe em volta. Então, assim, não adianta você estar num lugar muito legal, sei lá, Torre Eiffel. Você vai tirar uma foto com a Torre Eiffel atrás, mas você esqueceu de olhar que tem uma lata de lixo bem ali, ou, sei lá, alguma coisa destruída ali no canto. Tem como depois editar, como eu já mostrei naquele vídeo que eu indiquei pra vocês, como tirar, por exemplo, pessoas de trás, tem muita gente. Tem como tirar objetos também, mas, se você olhar em volta antes de tirar a foto, você pode ou se posicionar na frente do lixo pra ele realmente sumir da foto, ou escolher um outro ângulo que você não tinha visto antes, você não tinha pensado em ir antes. Então, por isso que eu falo sempre do olho em volta, porque você acaba vendo a foto depois e fala, nossa, esse aqui atrás, tipo, que péssimo, né? Pode ser, sei lá, uma lata de lixo, pode ser qualquer coisa que não tava legal ali que você, na hora, não viu. Você só olhou pra Torre Eiffel e falou, eu quero uma foto com ela. E não viu em volta. A quinta e última dica que eu vou dar pra vocês aqui nesse vídeo, ah, deixa um like aqui, se inscreve no canal se vocês estão curtindo, comentem nesse vídeo se vocês curtem vídeo assim, porque daí eu penso em mais dicas ou mais coisas que eu faço pra poder falar pra vocês nas minhas fotos. A quinta dica nada mais é que faça poses diferentes. Então, pode parecer óbvio, mas tem muita gente que tira foto como se fosse, sabe aqueles green screen atrás? Tipo, aquela coisa que você tá na frente sorrindo e parece que só muda o fundo, tá? A pessoa tá assim em todas as fotos, ou assim em todas as fotos. E aí, todas ficam meio monótonas, porque parece a mesma foto, só que com um fundo diferente. E aí as pessoas começam a tipo, ah, tá, mais uma foto igual. Ou então aquela pessoa que tira 400 selfies com a mesma cara, ou com o mesmo biquinho de pato, assim. Então, tipo, variem, né? Porque o feed é legal quando tem uma diferente da outra. Então faz uma foto olhando, tipo, soltando. Essa eu tiro muito, eu não posso falar nada, porque eu tiro muito, assim. Olhando pro lado, pegando mais ou menos o perfil, ou também realmente de perfil. Ou faz olhando pra baixo, faz olhando pra cima. Faz, tipo, eu faço muito isso. Ou faz, sei lá, tem gente que gosta assim, eu não gosto muito. Mas assim, assim, tipo, sei lá, faz coisas diferentes. Faz pulando, faz... Tem vários jeitos de tirar foto. Faz sentado, faz de pé, faz agachado, tipo, faz assim, sabe? Varia. O que eu dou dica realmente é pra variar. Porque quem vai tá lá scrollando o seu feed, seja você uma pessoa normal, digo, pessoa pessoal, ou um criador de conteúdo, as pessoas vão querer ver um feed mais variado, né? Não quer ver 15 fotos iguais, com a mesma cara, ou 15 selfies iguais. Então essa é uma dica que eu dou aqui pra vocês. E se eu pensar em mais alguma, eu prometo que eu faço aí outro vídeo. Mas claro, vocês têm que comentar dizendo que gostaram, porque senão eu não vou saber se é pra eu fazer mais uma ou não. Então é isso, a pedida de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê por aí. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho